Olha só que coisa boa estar aqui hoje no Colégio Ienec, a cultura brasileira em evidência aqui, né Rony, né Larissa? Eu acho que isso é muito importante, né? Resgatar as nossas raízes mesmo. E a nossa festa, ela faz parte de um projeto maior, a humanidade caminha de montadas. Então é isso mesmo, a gente trabalha o multiculturalismo e dentro dessa diversidade, as diferentes regiões com suas danças típicas. Também tem quadrilha, né? A quadrilha tem, é isso. Nós não vamos fugir da quadrilha, não. Viva a nossa festa, Janinha! Olha pro céu, meu amor Vê como ele está lindo E bota aqui, aí bota aqui o seu pezinho O seu pezinho bem juntinho como o meu Ó, e todo ano é assim, essa parte aqui do colégio é onde as pessoas vêm pra experimentar as delícias aqui preparadas pelo Colégio Ienec. Olha essas meninas lindas, maquiadas, com figurino top, não é verdade? É, quadrilha do Nordeste. É um pouquinho diferente, porque ela, tipo, ela conta uma história do Nordeste e tem o caracol Estão muito bonitas, parabéns, viu? Estou aqui com as meninas da primeira série, do primeiro ano, na verdade, né? Você está de noiva, é isso? É, aham Está escondendo o figurino pra deixar de surpresa, né? Aham E você, não vai dançar por quê? Por quê? Não tinha par pra mim Vai pegar o quê aqui? Milho? Milho Só sobrou milho pra você, né, minha filha? Milho Triste, hein? Quem quiser me amar, tem que me aceitar Tem que ser decente, gente, quem quiser gritar Eu fiquei sabendo, Larissa, que daqui a pouco vai entrar um boi aqui Como é que é essa história? A professora Karen fez um boi, igual o boi bumbá mesmo Na verdade, é um boi garantido Porque a gente vai representar a região norte, né, do país Ó, esse pessoal aqui com uma boa na mão, não sei porquê Querem porque querem ser entrevistados O que você quer falar? Eu quero falar que eu amo muito minha família, ó Ahhhh Não, agora conquistou Agora mexeu com o coração E você? Quero falar que quando eu crescer eu quero ser a Marta Marta? Jogar muito bem futebol Ah, tá Tudo bem? Tudo Tá bonita? Obrigada Uma caipirinha de oncinha Vamos Música A festa de Santa Catarina As diferentes festas Com as diferentes roupas O Brasil é um país muito grande Então assim, desde a imigração que veio Dos portugueses, dos espanhóis, dos índios na Amazônia Mais do sul A questão dos tropeiros também, né Então entra com comida, com tudo Porque quem vem assistir vai se identificar com alguma dança ali, ó Faz parte da minha família lá atrás Fez isso aí, ó Ela vai ver a dança, ela vai lá fora Ela vai ter a comidinha da terra dela Isso é muito interessante Música Continuando aqui o momento, mandando beijo pra família Pra quem você quer mandar beijo? É, pra minha mãe, pro meu pai, Ana e o Sérgio Mando beijo pra minha família inteira Pra minha família inteira, pronto! Esse foi o momento Xuxa na sua televisão Aqui no Ienec Eu sou Bia Mello A gente tá aqui com a banda super nova Tocando pelo terceiro ano aqui no Colégio Ienec Nós vamos tocar um pouco de forró, baião Luiz Gonzaga tá no nosso repertório E tem caldinho, muito bom, feito na hora Hoje tem de mandioca com carne seca e de caldo verde Vou prestigiar o caldinho aqui Já vi a dança, já vi dois sobrinhos netos Vem ver meu filho, Luca Já dançou, agradecer as professoras Foi muito legal, muito bonitinho Nós temos vinho quente, quentão Uma delícia de beijinho Nós temos canjica, arroz doce, doce de abóbora, sagu Última dança do terceirão O ano que vem, outra história, né? É, o ano que vem agora é a faculdade Dá um sentimento de despedida, de tristeza, de alegria É muito feliz e muita tristeza ao mesmo tempo É tudo junto Terceirão, imagina você saindo Mas você é muito feliz por causa da faculdade também Por isso que a gente tá aproveitando ao máximo esse ano Viva o terceirão! Se quiser jogar, vem, vai ficar escar Vem, vai ser assim Apocalipse Tchau, 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 tchau E aí